Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom galera, hoje eu vou fazer um vídeo totalmente diferente aí, nos últimos vídeos eu tô falando totalmente diferente sempre, né? Mas é verdade, galera, hoje eu vou mostrar pra vocês se vale ou não vale a pena você adquirir um iPad 3 Então hoje a gente vai fazer uma comparação, hoje eu estou com o iPad 3 e esse modelinho aqui, tá? Ele é de 32GB e eu vou fazer uma comparação com o iPad 2 O iPad 2 eu não tenho aqui, mas a gente vai abrir um site aí pra mostrar pra vocês se vale ou não vale a pena Bom, mas antes da gente começar, não se esqueça de se inscrever no canal deixar seu like e ativar as notificações, beleza? Porque aí sempre vai ter vídeos novos aí pra vocês Bom galera, é o seguinte, ó Eu comprei esse iPad, vou até falar assim, o valor dele Eu paguei nele R$500, tá? Pra ser mais exato, foi R$530 por conta do frete Aí você fala, pô, vale a pena? Tem gente que fala, pô, paguei num iPad 3 R$450 Num iPad 2 R$350, R$400 Mas aqui é o seguinte, ó Esse iPad aqui, ele não é um iPad 3 normal Quando eu falo que não é normal, é porque Eu falo que não é normal assim, né? Ele é normal Deixa eu só tirar isso aqui, ó Deixa eu mostrar pra vocês, ó O que que veio nele? Tá? Veio a caixa dele, a caixa original mesmo A fonte, ela não é original É uma fonte da Kingo Eu acho que deve ter dado problema Ou a pessoa utilizava E veio esse cabo da Kingo também, tá? Mas eu não vou usar esses cabos Eu vou mostrar pra vocês também Então, por exemplo Fica como instalar aplicativos no aparelho Então fica até o final do vídeo aí Pra vocês verem como é que faz, tá? Porque muitas vezes você tá aí com o iPad Na versão 9.3.5 E você não consegue instalar nada Então aí eu vou mostrar pra vocês aí O método no qual você consegue instalar, beleza? Então eu vou tirar essa caixa daqui Pra mostrar pra vocês aí o meninão Bom, gente Vamos lá Tá até sujo o menino aqui, ó Pegar meu Pro Alto Por favor, patrocina nós Tô precisando de mais É... Pra fazer a limpezinha aqui dele, tá? Um pouquinho de... De limpa a tela Eu acredito que Pelo que eu estou vendo aqui Essa tela já foi trocada, tá, gente? Ela não é 100% original Por que que eu tô falando isso pra vocês? Eu não sei se vocês estão vendo aí ou não Mas deixa eu pegar minha pinça Mas se você olhar Deixa eu tirar esses negócios daqui Não atrapalha Porque se você observar aqui embaixo Eu não sei se vocês estão vendo aí Mas aqui embaixo, ó Tem uma sujeira Tá? Então eu acredito que foi trocado Vou falar pra vocês que Trocar tela de iPad O iPad não é tão difícil Mas É... Sempre parece que fica um detalhe aí embaixo Enfim Bom Sem mais delongas, né? Ah... O seguinte, ó Vamos lá Vamos lá na parte de ajuste Do aparelho É... Cadê? Confirmando pra vocês, ó Ele tem 32GB Beleza? Versão 9.3.5 Esse iPad, ele tá zerado, tá? Ele chegou pra gente E tem um detalhe muito, mas muito importante Qual que é o bom de iPad, gente? Diferente de iPhone iPad Cara, é surreal A quantidade De tempo que ele dura a bateria Né? Eu vou confirmar pra vocês Que eu não sei de cabeça, né? A quantidade aí É todo... Eu não tô fazendo um review do aparelho, né? Eu tô falando pra vocês se compensam ou não E eu vou testar aqui com vocês Porque quando eu comprei Eu comprei pra uma utilização simples É... A gente tem um e-commerce E nós vamos utilizar ele pra verificar nossas vendas É... Pra ver Instagram Facebook E talvez possivelmente um Netflix Alguma coisa do tipo Um YouTube E assim por diante E nessas versões aqui 9.3.5 Galera Não funciona Se você... Se você Colocar pra baixar aqui Não vai funcionar Então Como eu falei Fica aí no vídeo Que eu vou mostrar pra vocês Como é que faz Se vocês tiverem Ah, não quero ver Como é que é o funcionamento Só quero ver como é que instala Passa pra frente aí Beleza? E eu vou deixar nas descrições aí O que vocês vão precisar Pra fazer isso Tá bom? Bom, galera Vamos lá Vou no computador E aqui a comparação Tô fazendo iPad 2 e iPad 3 Aqui ele não tá tendo versão Tá, pessoal? Mas, ó O sistema operacional São os mesmos E aí um outro detalhe Que eu tinha esquecido de falar, cara Ô, esse iPad Ele tem 8 anos de idade Muito, mas muito tempo Muito tempo mesmo Então, assim Entre comprar o iPad 2 e o iPad 3 No meu ponto de vista O iPad 3 Ele vai ser melhor Por conta Do tempo dele Não só por conta disso Tá, gente? Não é porque Ah, é porque é um ano mais velho Não, não é por conta disso Presta atenção Ó, fica aí Ele é um pouquinho mais pesado Como vocês estão vendo aqui Ah, deixa eu falar Esse site que ele é bem bacana TudoCelular.com Tá? Eu vou deixar aí também Na descrição pra vocês Se vocês quiserem fazer um comparativo É muito legal, cara Muito legal mesmo Então, é Isso aqui É Vou te dar uma ideia Por exemplo Ah, eu quero comprar um celular Será que ele é bom? Vem aqui nesse site Eu sempre pesquiso nele Pra falar a verdade Ele é muito bom mesmo Então, como vocês sabem, né É Ele tem Algumas versões Tem a opção de SIM card Nesse caso ele não tem O que Aqui ele tá dando a opção Que tem Mas nesse caso Ele não tem aqui Tá ok? O que eu quero falar pra vocês Em relação ao processador Ambos ele tem 1 GHz Tá? E ambos são O Cortex A9 A diferença é que ele é o A5 E esse aqui é o A5X Você vai falar pra mim Mas qual que é a diferença? Realmente Eu não sei te falar Estaria mentindo pra vocês Se eu falasse Olha A diferença é isso e aquilo Mentira Eu não sei Então, pessoal Sobre essa questão aqui Do processador Eu não vou saber te falar Mas olha que top A memória RAM Já dobra aqui Do 2 pro 3 E muitas vezes A diferença é 100 reais 150 reais aí De um aparelho pro outro Ok? Ele A A versão máxima aí Do iPad Ele chega até 64 GB Nesse caso aqui Ele tem 32 As telas Basicamente são iguais Aí Várias gerações São basicamente iguais 9.7 Só Saiu acho que o iPad Pro Que é 10.5 Agora tem 12 Enfim Aí vai Outro Outra ponta aqui Que é bem importante A questão de resolução Da tela Olha a diferença Gente A resolução do iPad 2 Ela é muito baixa 768 por 1024 Já Para o iPad 3 Ele basicamente Basicamente não Ele dobra É isso? Dobra Ele dobra a resolução Ele dobra a resolução Dobra a quantidade De densidade De pixels Também Entendeu? Então isso é muito importante Por questões de resolução Se você vai jogar um jogo Se você vai ver um vídeo No YouTube Se você vai ver Cara Qualquer coisa Enfim É Aqui ela tem A resistência Né? Isso aqui nesse caso Nessa tela aqui Já não funcionaria Né? Porque ela foi trocada Como eu disse pra vocês Se não foi trocada Foi feita alguma manutenção Que tem sujeito lá dentro Não dá pra gente ter 100% Só abrindo pra poder ver Um outro ponto Do iPad 2 Pro iPad 3 É É a quantidade Do megapixel Da câmera Olha só 1 Não tem nenhum megapixel A câmera gente Puta É muito baixo Muito Muito baixo Então quer dizer Se você for fazer foto Pra alguma coisa Porque tem gente Que Ah Eu utilizo pra Sei lá Qualquer coisa Que você queira tirar uma foto 5 megapixel Não é ruim Tem gente que fala Não, mas 5 megapixel Tem hoje Câmera de 30 megapixel Enfim Cara 5 megapixel é bom Não é ruim Né? Sabendo tirar foto Tudo fica bom Pra falar a verdade Então tem outra Outra questão da câmera Também em resolução Né? Aqui ó 966 Por 725 Já aqui Tem 2.582 Por 1.986 Gente Cara Tem Meu É muito mais top Não tenha dúvida Por 150 reais Mas juro Vale muito mais a pena Um iPad 3 Do que um iPad 2 Tá? Câmera frontal 1.3 Né? Super baixo Aí Basicamente Você pode usar Aí pra fazer Uma videochamada Ou algo assim No FaceTime Ou Skype Enfim A resolução Aqui da gravação É Do iPad 3 É Full HD E o outro 720 Então Não tem Tem diferença? Tem diferença Mas assim Acho que Vídeo Acho que Ninguém Gravaria Não Eu não Vou gravar Por exemplo Relação Wi-Fi Basicamente É Parecido Né? Só deixa eu Confirmar uma coisa Aqui com vocês Sobre o Wi-Fi É Quer ver? Se eu não me engano O iPad 2 Eu acho O iPad 2 Ele não suporta A 5.0 5 GHz Já o iPad 3 Ele já suporta Tá vendo aqui GoFone Assistência técnica 5G Galera Eu vou confirmar Isso pra vocês Eu vou colocar Na descrição Se eu estiver Errado Mas Eu acredito Que É verídico Bom Giroscópio Todos tem O restante Aqui galera São as Funções Ah Bateria Vamos pra Bateria Puta Tinha falado Da bateria Né? Ó Olha só O iPad 2 Pro iPad 3 Cara Isso aqui Já mata Também Porque assim Ninguém quer ficar Carregando Aparelho de celular Ou tablet Todo momento E já no iPad Olha a diferença Galera Pô O iPad 2 1930 Miliampéres Já do iPad 3 É 11.560 Miliampéres Agora sim Eu entendi O porquê Que esse menino Aqui ó Cara Tá ligado Há muito tempo Olha quantas horas Ele tá em espera Ele tá em 57% Cara É muito tempo Muito tempo mesmo Tá Então assim Claro Se você usar muito Ele vai descarregar Mais rápido E quanto mais tempo E eu acredito Eu não tenho certeza Vai saber Se essa cliente Aqui ó Essa pessoa Que me vendeu Não trocou a bateria Né Então pode ser Que ela esteja durando mais Deus abençoe ela Bom Galera Então sem mais delongas Agora Nós vamos aí Fizemos o comparativo básico Vale a pena ou não Né No final do vídeo Eu vou falar Se pra mim Vale a pena É Eu vou mostrar pra vocês Como instalar Então primeiramente Né Eu vou mostrar aqui No site pra vocês É O canal O canal aqui da loja Tem várias coisas Então eu vou descer Aqui ó Pra poder entrar Eu vou meio que Entrar aqui num vídeo Que eu mesmo fiz Aqui Pra pegar o Pra mostrar pra vocês Eu vou deixar aí na descrição Se vocês quiserem Pular isso Direto pro vídeo Eu vou deixar um card Aqui em cima Tá Que é esse vídeo aqui Mostrando como fazer A instalação De apps No iOS 9 Beleza Em 2020 Então galera Tá vendo o link aqui A gente vai entrar No site aqui Do suporte da Apple E iremos baixar Você tem que verificar aqui Qual que é a versão Do seu sistema operacional Tá Se ele é Mac Se ele é 32 bits 64 Você fala Pô mas como é que eu vou saber Galera Vem aqui no iniciar Ó Você tá no Windows 10 Tá Você pode apertar a tecla Windows Pause break Que ele já vai abrir Essa tela Ou Você pode Abrir É E no meu computador Aqui ó Cadê Aqui ó Dispc Botão direito Propriedades Que vai abrir a mesma tela Aqui ele está falando Qual que é o processador Tá Qual que é o sistema operacional Que eu tô usando Então Na realidade com o processador não Porque é o processador de 64 Mas eu também estou usando 64 Então Aqui ó 64 bits Então o que que eu vou ter que baixar Aqui galera 64 bits Eu clico aqui no botão E eu baixo esse arquivo Tá Esse programa Vou baixar o programa Esse programa Eu já tenho instalado na minha máquina Então eu não vou precisar instalar Tá Você vai fazer o download Ele vai iniciar Galera Se der um erro Na hora que você abrir o programa Que É este É este garoto aqui Deixa eu ver Se é isso aqui Não Esse aqui ó Galera É um outro programa Que eu tô usando Do iTunes Você tá vendo Que eu fui clicar pra abrir E ele não abriu Porque eu não cheguei Desinstalar ele ainda Então Eu vou fechar Tá aqui o iTunes Então Eu vou abrir ele ó Se ele der um erro Na hora de abrir Galera Se ele der um erro Aí o que você vai fazer Você vai abrir a pasta Aqui ó Você vai em music E music Meu Deus Music E você apaga Essa pasta do iTunes Aqui ó Só apagar ela E abrir de novo Beleza Mas como o meu abriu Ficaremos assim Por que não usar O iTunes normal E temos que usar Esse iTunes Por que Por que galera Quando você clicar Aqui ó Vou tirar até isso aqui Quando você clicar Aqui no seu iTunes Ele Você pode Eu não sei nem Se tem editar aqui Mas se ele tiver editar Ele não vai ter Este menino aqui Cadê Tá vendo App Ele não vai ter Esse apps Então como ele não tem apps Não vai servir Pra fazer a instalação Do jeito que eu tô falando Pra vocês Então precisa ter esse apps Como eu disse pra vocês Eu deixei no card Um pouquinho antes Se vocês quiserem ver Dá uma voltada Se quiser seguir passo Por lá Pode seguir por lá Aqui a gente vai fazer Do zero Porque é meu aparelho Então vou fazendo o meu Aqui mostrando pra vocês Se vai funcionar ou não Aí na íntegra mesmo Beleza Então primeiramente Gente Além de eu ter que colocar A minha conta aqui ó Aqui tá até com uma conta De um cliente Que eu fiz a instalação Eu vou até remover Aqui ó Vou sair Já saí da conta Eu vou entrar Com a minha conta Então aí Vocês digitam A conta de vocês Que é do iCloud Que vocês vão usar No iPad Tá gente Tem que ser a mesma conta Não pode ser outra Senão não vai funcionar Se o seu iPad Está formatado Tem pessoas Que falam Ah eu tenho que instalar O aplicativo Não está dando certo Eu indico Tá Em alguns casos Formatar o aparelho Faz o backup Aí das suas informações No iCloud E tudo mais Faz um backup E depois vocês fazem A instalação Então Eu estou aqui falando Com vocês Mas estou colocando O meu iCloud No iPad Aqui Porque eu não preciso Mostrar para vocês Eu adicionando O iCloud Aí no iPad Eu acredito Que vocês sabem Adicionar Não é verdade Então Como você tem A capacidade De escrever Se eu Errado Será que eu escrevi Errado Ah galera Nunca vai conectar Né Ô meu Deus Não conectei na internet Eita Caramba Galera Esse vídeo Ele vai ficar Um pouco longo Eu não vou editar Não Vou editar Assim né A necessidade Mas eu vou deixar Esse vídeo Longo Para mostrar Para vocês Que realmente Aí Eu estou fazendo Na Na íntegra Mesmo Sabe Porque tem gente Que fala Pô Mas aí tem Um corte No vídeo Aconteceu um problema Comigo E Não aconteceu Com você Será que não aconteceu Mesmo Então Tem algumas pessoas Que falam Que não Deu certo Deu alguns erros Então eu vou testar Aqui Então eu vou testar Com vocês Tá Porque realmente É A ideia é Se acontecer Algum problema Comigo Provavelmente Se acontecer Aqui no vídeo Né Se não acontecer Eu não vou conseguir ajudar Mas se acontecer Pelo menos É A gente vai Aí chegar Num Num Ponto legal Né Falar Ah meu Nossa Aconteceu aí O problema Então A gente vai Conseguir resolver Tá bom Bom Vamos lá Tá entrando aqui Ah O que nós vamos Precisar Galera Vamos aqui Pro iPad Nós vamos Precisar Num cabo Tá Esse cabo É um cabo Original É Se vocês Não tiver Um cabo Original Pode ser Um cabo De primeira Linha É um cabo Bom Tá Não coloca Um cabo Ruim Não Porque Né Depois ele Não dá Comunicação Aí não Vai funcionar Vou colocar Aqui na máquina Vou colocar No iPad Por que Tem que Colocar Gente Porque Eu vou Fazer A configuração E a instalação E a instalação De um Esquece cabo Esquece cabo Esquece cabo Esquece cabo Esquece cabo Porque eu vou Baixar Se Vê se Se vocês Não Concordam Comigo Né Comenta Embaixo Comenta Embaixo Porque Cara Eu tive Que colocar Aqui Meu iCloud Certo Então O que Que Acontece Eu vou Vim Aqui Vamos Lá Depois Eu falo Para Vocês Então Galera Depois Que Vocês Fizeram A instalação Vocês Vão Vim Aqui Essa opção Ele vai Estar Desselecionada Você Vai Vim Music Aqui Vim Editar Menu E Adiciona O app Né Um ok Ótimo Então A gente Vai Ah não Eu vou Precisar Sim A gente Vai Vim Store Aqui Galera A gente Vai Precisar Colocar Assim O cabo Vai Precisar Colocar Assim Desencana O que Eu Falei Desencana Eu Tava Pensando Pô Coloquei Um iTunes Aqui Eu tenho O meu iCloud Conectado Por que Eu tenho Que Colocar Agora Eu Lembrei Tá vendo Galera Você faz O vídeo Aí Mas faz Tanto Tempo Que eu Não faço Isso Que eu Até Esqueci Esse Programa Aqui Galera É um Programa Muito Bom Pra Faça Software Se O Pai Pede O Vamos lá. Vamos lá. Galera, eu estava pensando aqui de novo sobre a questão do cabo. Eu vou tirar esse cabo aqui, vou tirar esse cabo. Vamos aqui, estava em Music, certo? Estava em Music. Aí a gente vai vir aqui, em App. Beleza? A gente vai vir em App. E eu vou vir aqui em iPad. E eu vou dar um procurar aqui em cima. E eu vou procurar, por exemplo, Netflix. Beleza? Aqui, Netflix. Update. Aqui, galera, tem duas opções. Sempre você vai pedir para exigir a senha. E aqui, só depois de 15 minutos. Vou colocar só depois de 15 minutos. Coloca a sua senha de novo. Aí ele fez a... Na realidade, galera, por que ele está com a sua opção de download e não para eu... Para download, não. Estava com a sua opção de atualizar. Por que não estava assim, Get, igual está aqui? Porque eu já tinha isso aqui no meu iCloud. Deixa eu pensar... Um app que eu não tenho. Porque no vídeo que eu fiz... Ah, legal. Aqui, Skype para iPad. Eu não tenho. Então vou dar um Get aqui, só para vocês entenderem. Tá fazendo o download, ó. Aí ele vem aqui em cima, ó. 18 segundos, 94 MB. O que mais? O que mais nós podemos ter aqui? Vamos ver se eu tenho... Acho que eu tenho o Chrome também. Clica aqui. Chrome. O Chrome ele tem... Deixa eu ver se tem Chrome para iPad. iPad aqui, ó. Está vendo? Para iPads. Ah, vamos ver o Netflix. Netflix eu baixei acho que para iPhone. Netflix. Está vendo? Que tudo vai entrando aqui, ó. Chrome está aqui, ó. Para iPad. Está aqui? Está certo. Então já tem o download. O que mais nós vamos utilizar? Galera, sei lá. Ah, é... Cara, tem gente que gosta do... Do Global Play. Tem gente que gosta do Global Play. Vou dar um exemplo aqui, tá? Ah, já tem o Global Play. Global Play também. Já foi instalado o Global Play. É... Meu Deus. Quais aplicativos? Instalar um Gmail aqui, ó. Deixa eu ver se eu tenho o Gmail. Instalado. Para iPad. Tem também. Tem um monte de coisa instalada no meu iPad. Gente, já instalei muita coisa nele. É... Ah, Spotify. 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 Spotify também tem instalado. Mas eu não sei se tem diferença para iPad ou não. Ó. Tem download. Então, galera. Só para vocês entenderem aí o que eu estou fazendo. Eu estou sem o cabo, tá? Só para mostrar para vocês, ó. Estou sem o cabo aqui. Estou fazendo esse processo que aí eu vou mostrar para vocês. Eu acredito, como eu falei para vocês. Eu vou até voltar aqui. Depois vocês voltam o vídeo aí. Não vou voltar não. Depois vocês voltam o vídeo aí para vocês entenderem. Qual que é o intuito? Eu tive que colocar meu iCloud aqui. Certo? Eu tive que colocar meu iCloud aqui. E meu iCloud, ele está vinculado no meu iPad. Então, não faz muito sentido eu ter que plugar ele na minha máquina para fazer esse download aqui. Porque eu não vou usar o cabo, o download da máquina, né? Para instalar. Eu estou... O que eu estou fazendo? Eu estou usando o desenvolvedor, o app desenvolvedor, para baixar na minha Apple Store os aplicativos, né? Os apps, que é o que eu estou fazendo aqui, ó. Está vendo? Está demorando até um pouquinho aqui, ó. Esse aqui. Então, galera, eu vou mostrar... Deixa ele acabar aqui, ó. Os 20 segundos. Que eu vou mostrar para vocês aí no iPad agora, como é que a gente vai instalar, tá? Porque se não, não adianta você entrar... Ah, acabei de baixar aqui, está tudo certo. Agora eu vou lá, instalo. Bom, acabou. Vou no iPad aqui, ó. Vou no iPad, eu vou deslizar. Então, nós vamos aqui, ó. App Store. A hora que a gente vai entrar aqui, olha só que interessante. Se eu digitar aqui, ó. Sei lá. Skype. Tá? Skype. Oh, meu Deus. Skype para iPad. Que foi o que eu baixei lá, não foi? Então, eu vou aqui, de Skype para iPad. Cara, a minha internet acho que está ruim aqui, hein? Espero que seja a internet, né? Não espero que seja o iPad, não. Não, mas eu acho que é a internet, sim. Bom, galera. Está vendo aqui, obter, ó. Eu vou clicar aqui, obter e instalar. Só para vocês entenderem. Ele vai começar a fazer um download aqui. Se eu não me engano, ele vai dar um erro, tá? É para ele dar um erro aqui, falando que ele requer a versão 10.0. Só para vocês entenderem aí o porquê que nós estamos fazendo isso. Eita bexiga. Está dando... Espera aí, galera. Acho que a pessoa só retirou a iCloud dela, ela não formatou. Legal. Vou finalizar a sessão aqui. Está vendo que aqui não tem erro, não, né? Que é na íntegra mesmo. Isso aqui, pessoal, você viu? Estou fazendo aqui para vocês e mostrando o que eu fiz, ó. Finalizar a sessão, porque vai que você compra um aparelho e acontece exatamente isso. Mas pelo que eu vi aqui, provavelmente o aparelho não foi formatado. Então, depois que eu fizer tudo isso, eu vou formatar ele, tá? Mas eu já vou continuar no vídeo, porque eu não vou formatar durante o vídeo. Então, eu vou lá de novo na Apple Store. Então, a gente vai aqui, ó, para baixar. E aí, ele vai dar um erro, que ele vai exigir a versão 10.0. Gente, eu já tinha testado anteriormente, mas para iPad, ele vai dar o mesmo erro. Aqui, ó. Você viu que eu dei um OK? Você vai vir em compras. Você viu que a gente baixou lá para iPad? Para... Aqui, ó. Exatamente isso aqui, ó. Então, se eu colocar aqui, ó, Skype, que é a busca por apps comprados. Que foi o que eu comprei lá no meu... Se eu clicar aqui, ó. Vamos ver. Eu acredito que ele vai dar o mesmo erro. Que uma vez eu fiz, ele deu erro. Ele deu o mesmo erro. Só que o que eu vou fazer, galera? Eu vou voltar lá para o computador, tá? Vou voltar lá para o computador para mostrar para vocês. Se você for instalar o Skype, ou talvez alguns apps que dê esse mesmo problema para iPad, você vai fazer o quê? Você vai vir lá, escreve Skype. E aí, ele vai ter o Skype tanto para iPad, tá? Quanto para iPhone. Para iPhone, eu vou dar um... Fazer um download aqui, ó. Se eu não me engano, eu acho que ele não está atualizado. Eu acho. Ele está baixando aqui. Eu acho que ele não está atualizado. Vamos ver se não vai dar erro. Porque eu sei que com a versão que eu tinha aqui no meu iPad, ele estava funcionando ao normal. Ele perguntava se eu desejo baixar a instalação anterior. Eu vou dar um download aqui, porque eu estou fazendo... Como eu estou fazendo na internet com vocês, provavelmente se vocês não tiverem, vocês vão estar passando pela mesma dificuldade aqui que eu estou passando agora. Então, ó. Acabou de baixar ali, eu vou voltar para o iPad. Aqui no iPad, ó. Você está vendo o quê? Está aqui, ó. Skype para iPad. Mas aqui, ó. Está vendo o apps? Você vai clicar em app para iPhone. Então, ó. Vou estar na versão. Esse aqui é para iPhone. Eu vou clicar para baixar. Vamos ver se ele vai dar outra mensagem sem ser essa. Legal, ó. Galera, já mudou a história. Está vendo? E aqui, ó. Então, não deu para o iPad. Então, tenta para o iPhone. Que ele vai funcionar. Uma app ou outra é para funcionar normal. Se não funcionar realmente é porque, cara, tiraram aí da Apple Store. Para a versão anterior. Nesse caso, para iPhone tem. Para iPad não tem. Eu acho que os caras querem importar mesmo aí. Beleza? Então, aqui, ó. Para iPad. Deseja baixar. Aqui, ó. A versão atual requer 10.0. O posterior. Mas é possível baixar a última versão compatível. Eu clico em baixar, galera. Top. Agora a gente vai baixar a versão que vai funcionar para o iPad. A mesma coisa funciona aqui, ó. Por exemplo. Galera. Se eu não me engano. O Instagram não tem para iPad. Instagram. Deixa eu colocar. Deixa eu ver aqui no computador. Colocando para vocês. Ó. Realmente não tem. Está vendo? Tem esses apps aqui, ó. Para iPad. Mas aqui, ó. Para iPhone. Tem. Então, a gente consegue colocar aqui um download também. Instalar o Instagram aqui. Porque a gente vai usar para redes sociais. Lembra que eu falei para você? Eu tenho uma loja de e-commerce. Inclusive, eu vou deixar aqui na descrição. Não tem a ver com o canal, tá, galera? Mas quem sabe aí uma... Isso tem a ver com maquiagens. Tem películas, capas. São coisas importadas. Chama Coleace. Então, eu vou deixar aqui na descrição para vocês. Se vocês precisarem, quiser dar uma força também. Tamo junto. Então, eu vou terminar de baixar aqui, ó. O Instagram. E vou instalar aqui. Então, o que eu vou fazer? Se eu vier aqui e digitar Instagram. Só vai aparecer o Boomerang. Mas não é isso que eu quero. Vou vir aqui em Apps para iPad. E vou mudar para iPhone. Aí sim vai aparecer aqui, ó. Então, eu vou clicar para baixar. Galera, vai acontecer a mesma coisa. Não tem a versão, a versão mais recente. Ela é compatível. Então, eu vou baixar a versão que é compatível com o iPad. Ele não vai abrir com a tela inteira, tá? Eu já testei em outro aparelho e não abriu. Então, é a mesma coisa. Aqui a gente volta, por exemplo, com o iPad. E aí, agora eu vou instalar o Netflix. Por que eu mudei aqui? Porque senão ele vai baixar o app específico para o iPhone. Eu quero baixar para o iPad, porque a tela fica maior. Então, o app, eles são desenvolvidos para cada dispositivo. iPhone, iPhone, iPad, iPad. Então, não confunda isso, tá? Porque pode dar diferença aí na resolução e assim por diante. O YouTube, mesma coisa, ó. YouTube. Ah, como eu vou usar também, galera, para o canal, para a gente iniciar o canal, eu também vou usar o YouTube Studios, tá? Então, esse YouTube Studios aqui, ó, aí o iPad, ele tem também. Eu vou baixar. E vou baixar o YouTube normal. Beleza? O Music eu não uso, não. Então, galera, ó. Só. Basicamente isso. Vocês entenderam o contexto. Eu não vou ficar baixando todos os apps para vocês verem. Eu vou minimizar aqui, ó. Está instalando, tá? Vamos abrir aqui o Skype para vocês entenderem. Ele foi instalado do iPhone. Você está vendo a resolução? Olha isso. Ele é menor. Por quê? Ele foi instalar, olha só, até a qualidade da imagem aqui, ó. É inferior, entendeu? Não sei se vocês estão vendo. Mas ele funciona. Entendeu? O importante é isso. O importante é funcionar. E tem também, galera, é... Deixa eu voltar aqui. E tem também algumas pessoas que estão usando agora o Google Meet, né? Deixa eu ver se... Vamos aproveitar, né? Fazer no Google Meet. Deixa eu ver se tem aqui, ó. O Google Meet. Ó, tem. Tem para iPad também. Então, eu vou fazer um teste para o iPad para ver se ele vai funcionar aqui, ó. Eu vou baixar aqui o Google Meet. Porque também serve aí para... Hoje o pessoal está dando aula no Google Meet. Vou instalar o Zoom também. Aproveitar. O Zoom e o Google Meet. Acho que eles estão usando esses dois apps aí para dar aula. Então, a gente vai baixar do iPad, como eu estou mostrando para vocês aqui. E eu vou de novo lá na Apple Store. Está terminando de baixar ali. Vou esperar só ele baixar ali, galera, para não dar nenhum erro. No Google Meet, ó. Está vendo? Tem o Google Meet. Então, eu vou... Tem o Google Meet e o Zoom. Então, eu vou clicar aqui para instalar. Que ele já terminou ali na tela. Mesma coisa, ó. Vou instalar. E aí, aqui, a gente também vai instalar o Zoom. Então, quer dizer, que vai funcionar para vários apps aqui, entendeu? Então, é um aparelho de baixo custo, né? Se você for falar, ah, eu vou comprar um tablet hoje de, cara, com 500 reais. Aqui, sabe o que você compra hoje com 500 reais? Por exemplo, Samsung. Samsung você não compra. É mais que isso, né? Terminou aqui. Vou fazer um teste aqui também para ver se ele vai instalar a versão anterior. Esse aqui, ele nem deu essa questão aí, porque acho que ele já tinha, já... Ele já funcionava aí na versão anterior. Ele não deu nem aquela mensagem lá, tá? Acho que ele está em segundo plano. Então, galera. Basicamente isso, tá? Como eu disse, 500 reais. Você não compra hoje um aparelho muito caro. Hoje, com 500 reais, você não compra um aparelho tão bom. Que tem uma durabilidade da bateria tão boa. Que ele vai ter esse suporte. Está vendo? Está tudo sendo instalado em segundo plano aqui, ó. O Netflix. Ele vai abrir já para a tela full. Porque ele foi desenvolvido para iPad. Então, vocês viram. A ideia aí no início era usar o cabo. Mas no final eu percebi... Eu não sei se eu usei no outro vídeo, tá? Mas no final eu percebi que não tem necessidade, então. Só baixar o app ali, o aplicativo mesmo ali do iTunes desenvolvedor. Adicionar sua conta. Adicionar sua conta no iPad. E fazer esse processo. Confirmando. Apple Store. Vocês têm que vir aqui, galera. Em compras. Aqui não. Destaque não. Compras. Senão, não vai funcionar. Beleza? Bom, gente. Então, voltando aí. Falando. Vale a pena ou não vale a pena? Para mim, vale a pena. Para mim, valeu a pena. Vai valer a pena ainda, né? Porque eu vou utilizar agora. Faz acho que umas duas semanas que eu estou com esse iPad parado. Para fazer esse vídeo. Eu não tive tempo. E eu falei, cara. Vou fazer o vídeo. Depois que eu fizer o vídeo, que eu vou usar. Para mostrar para vocês aí na íntegra. Como que faz aí. Todo o processo. O Google Meet entrou. Cara. Está vendo? Ele também não foi desenvolvido para iPad. Apesar que. Engraçado, né? Eu baixei para iPad. Será que eu baixei errado? Está vendo, galera? Olha. Como eu disse para vocês. Eu acho que talvez eu baixei errado. Não. Não baixei errado, não. Google Meet. Google. Google Meet. Cara, eu não baixei errado. Eu acho que ele serve para os dois. Acho que o mesmo app. Ele foi desenvolvido para os dois aí. Mas, ó. Se você baixar errado. Pode ser que aconteça isso aqui. Está vendo? A tela fica menor. Mas o importante aqui, pessoal. É funcionar. Entendeu? Então. O intuito aqui do vídeo. É mostrar. Se vale a pena ou não. Como eu disse. Isso depende de muito. Por exemplo. Depende para cada pessoa. Para mim vai funcionar. Para você. Talvez funcione. Talvez não. Faça a comparação. Faça os testes aí. E, cara. Comprei esse tablet. Esse iPad. No mercado livre. Tá bom? Era de um usuário aí. Não era de uma loja. Ela fez um preço legal para mim. Como eu disse. Valeu a pena. E veio com a caixa. Veio com tudo. 32 GB. E acho que isso é muito importante. Questão de GB. Mas se você não usa tanto. Basicamente é isso. Como eu disse para vocês. O vídeo aí. Ele está um pouco longo. Está meio na íntegra. Algumas partes eu cortei. Porque não tinha necessidade de falar. Eu tive que parar para fazer uma coisa aqui ou outra. Mas. É isso. Não se esqueça. De se inscrever no canal. Deixar seu like. Ativar as notificações. Até a próxima. E aí 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 E aí